Eu sou um cara bem tímido, bastante família, sou um cara tranquilo, gosto de curtir bastante minha família, tenho uma filha de 4 anos e quando não estou treinando procuro dar o máximo de atenção porque são muitos jogos, muitas concentrações e procuro, sei lá, estar brincando com ela, tentar assistir um filme, sempre estar ao lado dos familiares. Ah, sempre foi um sonho e meu pai jogava lá na nossa cidade e onde ele ia jogar sempre levava aí o meu irmão, mesmo novinho e sempre gostei de futebol e então como acompanhava bastante meu pai, então as coisas foram, a vontade foi aumentando ainda mais, fiz o teste no Olaria, passei, na época foi eu, meu irmão, meu primo, só eu que passei, acabei tendo que ficar na casa do meu X, porque morava longe, onde eu conseguia apenas ficar 6 meses, porque morria de saudade dos meus pais, tinha apenas 11 anos. Em 1999 eu acabei fazendo o teste também no Friburguense, passei, como era a próxima da minha cidade, continuei jogando, eu e meu irmão também jogavam uma categoria acima, então a gente ficava indo para a nossa cidade e treinando, dava para intercalar, então foi um pouquinho mais fácil. E quando tive a oportunidade de, em 2000, fazer o teste no Fluminense, que já era no Rio de Janeiro de novo, passei e acabei ficando, ficando, porque era a terceira oportunidade que eu tinha, que eu tive na carreira. Então, mas ainda mesmo assim eu tinha um vinco com o Olaria, que eu não sabia, que era muito novo, que me impedia de jogar no Fluminense, me impedia de me inscrever, mas como eu já tinha passado os testes, eu ficava apenas treinando, não podia disputar nenhum tipo de competição. Aí, isso aí acabou me desmotivando, eu acabei sentindo saudade dos meus pais, pedi para passar um final de semana em casa e resolvi não voltar, na época eu e um amigo que tinha da minha cidade. No meio de semana apareceu um diretor do Fluminense, que tinha achado o serviço do meu pai na cidade vizinha, foi na casa dos meus pais e levou meu irmão até a escola para poder me buscar, falando que eu tinha muito potencial, que era uma oportunidade única, que o Fluminense estava de portas abertas para mim. Eu acabei saindo da escola, voltando para casa para conversar, meus pais, minha mãe principalmente, chorando bastante, mas falando que a decisão era minha, porque ela sabia que era meu sonho, mas ao mesmo tempo eu sofria bastante de ficar longe deles. Aí, eu acabei aceitando essa oportunidade, fui com meu pai no primeiro dia, chorando, da minha cidade até o Rio de Janeiro, chorando bastante, mas com aquilo na cabeça, que ia sofrer no começo, mas em busca de um objetivo de uma vida melhor para os meus pais. Aí, onde eu continuei, tive sucesso, graças a Deus, nas categorias de base, peguei todas as seleções de base, sub-15, sub-17, sub-20, fui campeão mundial sub-17 pela seleção, disputei o mundial, fiquei em terceiro lugar, e onde cheguei no profissional, em 2004, subi para o profissional. Aí, em 2005, acabei conseguindo a titularidade, onde tive uma sequência boa no Fluminense, desde a minha saída, que foi em 2008, em 2009, vim para o São Paulo, passei um ano no São Paulo, onde fui trocado, na época, com o Rodrigo Souto, para o Santos, e acabei ficando cinco anos no Santos, até a minha chegada agora no Palmeiras. Pelo projeto que o Palmeiras vem montando, pelos profissionais que estão aqui hoje, pelo elenco que foi escolhido com os jogadores de muita qualidade, pela história do Palmeiras também, pelo histórico do Palmeiras, um clube de tradição, um clube vencedor, então, sem dúvida, por esses motivos, foi a minha escolha no Palmeiras. Música Acho que temos tudo para marcar a nossa história aqui no clube, porque é um elenco de muita qualidade, foram os jogadores escolhidos a dedo, com os jogadores de muita qualidade que permaneceram também, buscar títulos em todas as competições que for disputar, porque, como sempre dizem, um time ganha um jogo, mas um elenco forte ganha títulos. Então, esse é o nosso objetivo esse ano, é tentar buscar todos os títulos possíveis durante o ano. Música Eu, graças a Deus, na minha carreira passei por grandes clubes e com grandes jogadores também. Tive a oportunidade de jogar com o meu ídolo maior, que foi o Romário, né? Quando eu vim de pequeno, disputando a Copa do Mundo, e depois tive a oportunidade de jogar com ele no Fluminense. E é uma coisa assim que, no começo você nem acredita, mas depois você acaba achando normal. Música Eu sempre deixei bem claro, passei por todas as seleções de base, tinha o sonho de chegar na seleção principal, fui abençoado, tive a oportunidade, se não me engano, no final de 2012, fui convocado, foram quatro jogos pela seleção, a gente acabou ganhando o clássico lá contra a Argentina. Espero ter outras oportunidades, em quem não deseja jogar uma Copa do Mundo, mas é um passo cada vez, é estar bem aqui, conquistar títulos para poder ser lembrado e, quem sabe, agarrar oportunidade e ter uma sequência. Música Ah, foi mais o falecimento do meu tio, que foi o cara que, quando meus pais estavam distantes, porque moravam longe, então eu vim cedo para o Rio de Janeiro, como eu contei, e era muito novo, ele me deu todo o suporte, ir ao clube lá, que eu morava na concentração, ver se eu estava precisando de algo, para tentar suprir a ausência dos meus pais. Foi um cara que sempre presente, queria me dar vitamina, para nunca estar fraquinho, essas coisas todas. E, quando eu fui jogar pela seleção, se não me engano, era sub-17, aí estava tendo um campeonato, e ele acabou falecendo. Ninguém da família quis me dar notícia, porque achou que eu ia me abalar muito, que eu estava na competição pela seleção, eu era muito novo e, de longe, não sabia qual seria a minha reação. E, quando eu voltei, voltei até campeão na época pela seleção e recebi essa notícia, é uma coisa que me abalou bastante, porque não tive a oportunidade nem de ir no inteiro para dar o adeus, agradecer por tudo que ele fez por mim, mas, sem dúvida, está sempre nas minhas orações e, de uma forma ou outra, agradecendo por tudo. Acredito que ele está lá em cima, feliz, porque, vendo que eu consegui chegar ao profissional, tendo uma carreira bonita e, sem dúvida, ele faz grande parte disso. Parouca! Parouca! Parouca!